Olá, pessoal! Deja-me muito boa tarde, início de uma boa noite ou boa tarde para si, independentemente da parte de Portugal ou do mundo, que nos estejam a ver. Hoje está um dia de abrazar, um dia de calor e não há nada melhor do que, independentemente da hora, embarcar numa deliciosa receita. São 19 horas e hoje vamos ter um direto bem especial. Um direto em torno das nossas aromáticas vivas, com coisinhas bem gostosas e vamos até um sítio. Hoje vamos até um belo piquenique. Começa a bela do piquenique, as cestas já estão bem aprumadinhas. Essa cestinha para a esquerda, essa cestinha para a direita. Não sei como é que está a vossa cesta desse lado, mas hoje vamos fazer das boas e das gostosas e mesmo nem cantar. Uma beba receita, umas bebas empadas com saboinho e sardinha para um belo piquenique. Podiam ser umas empadas estranhas, podiam ser empadas de 30 mil a 1 mil coisas, mas aqui ficam algumas sugestões para se preparar um piquenique com toda aquela alegria, reduzindo no sal, mas mantendo todo o sabor das nossas gerbas aromáticas, conforme nós merecemos. Desde já uma muito boa tarde à minha Emília, à Palma Faria, à nossa AJ, à Carla Carvalho, à Ana da Silva, à Ana Lidia Lentina, à Lidia Gomes, à Edith Vieira, à Lidia Poldina, ao Oscar Alho, ao Sr. Adolfo Dias, à Palma Faria, à Ana do Carmo, à Ana Doces, à Ana Salgado, Sónia Valias, Teresa Graça, de que graça só tem o nome, à minha Maria Braslete, à minha Lúcia e Joel, à Maria Liantina, à Maria Lidia Poldina e toda a gente, como estão todos desse lado, bem prontos para mais um direto. Gostam de piquenicos? Gostam de piquenicar? Gostam de sentir aquela cestazinha a entrar por todo lado? Se gostam, então vamos por aí, vamos embarcar para uma bela e deliciosa receita. Para esta receita, vamos começar a fazer uma boa massa, na qual vamos começar de farinha, mas depois podemos adicionar um bocadinho de ovos, água e azeite. Fazemos uma massa bem gostosa. Se quisermos ter uma massa mais alternativa, ainda podemos adicionar um bocadinho de espinafes ou até mesmo de salsa para dentro da própria massa. Eu aqui não vou adicionar os espinafes, vou só adicionar uma salsa picadinha para a massa. Para o recheio, não tem nada a que enganar. Vamos buscar um bocadinho de alho francês, eu fosse. Quem quiser pode adicionar cebola ou outros ingredientes, mas vamos mostrar a bela da sardinha. Ai, sardinha tão portuguesa! Sardinha da nossa costa, uma batinha de sardinhas que pode fazer as maravilhas da nossa mesa. Ai, que boas fantasias que nós fazemos com uma boa sardinha. Faz sim, senhora. Além disso tudo, o alho francês da sardinha, vamos buscar aqui assim um bocadinho de... Hummm... Azeitonas. Ai, que boa azeitona. Mais um espinafzinho. Mais um bocadinho de farinha. E vamos fazer assim uma receita de trás da orelha. Vai ficar mesmo bem bons. Bem, estas limpadas são iguais àquelas que eu comi nos piqueniques. Bem, ainda não lembro assim daqueles piqueniques com a avózinha, com os meus familiares, com as coisinhas todas e piquenique é sempre uma tradição de família. Desse lado, quem é que tem o hábito de piquenicar? Quem é que tem o hábito de juntar a família em torno de um belo piquenique? O meu Luger Corvo, após que junta muita família para fazer uns belos piqueniques. Ai, Luger, fazes muito bem, meu menino. Fazes muito bem, junta a família para fazer um piquenique do gostoso e do sensorial. Junta a família e vamos começar aqui a fazer do gostoso. Vou começar a preparar tudo para fazer o nosso cheio e a massa logo de seguida. Vai logo uma coisa a seguir à outra, porque isto, uma pessoa, temos que assevarar. Hoje é dia de piquenique, quem quiser mete cenoura, quem quiser mete alho francês, quem quiser mete sardinha, quem quiser faz empada de estariana, de frango, de atum, disto, daquilo, daquilo, só de ervas aromáticas. Podem fazer 30 por uma linha, mas nunca esqueçam de colocar as vossas ervas aromáticas na mesa e fazer bem gostoso. Vamos então começar a fazer bem gostosão com as nossas ervinhas aromáticas, com estes ingredientes todos sensualmente e começamos aqui a fazer a base da nossa empada. Colocamos aqui assim, logo na nossa base, um bocadinho de azeite cá para dentro. Colocamos aqui assim o azeite já, já, já a retopiar. Vamos pegar no nosso alho francês e vamos começar aqui a dar gás. Corta o alho francês, esquerda, direita, para cima, para baixo. Para um lado e para o outro, o alho francês todo a ser cortado. Naquele ponto de loucura, naquele ponto de reducessado máximo da vida. Vamos colocar aqui assim o alho francês até ele ficar mesmo um espanto de sabor de aroma. Adoro sentir o alho francês a puxar no meio de uma empada. Ele fica assim bem crocante, fica assim bem delicioso. Cada vez que uma pessoa sente um alho francês aqui assim a dar a dar, ele fica assim mesmo do melhor que há. Nunca tenham medo de fazer uma boa empada com uma boa quantidade de alho francês. Eu sei que muitos de vocês às vezes podem ter dúvidas, mas será que o alho francês fica bom? Será que o alho francês não fica bom? Que sabor é que ele dá no meio da empada? Vai dar aqui um sabor bem gostoso. O que é que eu gosto de colocar na base? Para puxar um bocadinho de sabor com o nosso alho francês, gosto de ir já buscar logo uma boa quantidade de cebolinho. Cebolinho da minha vida, cebolinho do coração. E a minha vida diz que alho francês fosse escuro. Alho francês eu fosse. Alho francês da minha vida. Alho francês do coração. Aqui assim, um belo alho francês misturado com uma boa mão de cebolinho que até salta. Vocês já sabem que estas boas ervas aromáticas nos ajudam sempre a reduzir a quantidade de sal que nós juntamos na comida. E assim já vamos reduzindo o sal, vamos buscando sabor, aroma e vamos dando aqui assim uns belos golpinhos. Já sabem que o sal faz mal à saúde, por isso cortem no sal meus meninos e metam mais ervas aromáticas lá para dentro. Onde é que podemos encontrar estas ervas aromáticas maravilhosas, Chef Fábio? Vocês também já sabem, na loja online das nossas aromáticas vivas. Bem gostoso, bem delicioso. Vão lá, encontram todas as ervinhas aromáticas das boas e das gostosas. Querem, querem cebolinho? Ah lá, querem orégãos? Querem comilho? Querem abecrinho? Querem o quê, meu menino? Toda a ervinha que queira, ah lá, sim senhora. E pode ir lá, pode ir lá provar, pode ir lá sentir, pode ir lá sensualizar com as nossas ervinhas aromáticas todas que elas ficam mesmo assim uma bela alegria. Neste momento temos o nosso alho francês todo a ser bem salteado, a ficar bem estruturado, a ficar bem intenso. E a nossa Anaú. Ai, minha Anaú, diz-me tu. Diz-me tu, minha Anaúzinha. A minha Anaúz está a perguntar que massa vais usar para as empadas. Vou aqui mesmo fazer uma massa caseira que já vos vou explicar. Então, neste momento temos o alho francês a começar a puxar. Vamos já colocar cá para dentro dos nossos espinafres. Os espinafres devem mirar um bocadinho. Botem-se mirando lentamente até vamos pegar uma colherzinha de paulo agora sim para começar a mexer isto tudo. Temos que saber mexer o espinafre. Há muitas pessoas que não sabem mexer o seu espinafre. Há muitas pessoas que ficam nas dúvidas sobre se o seu espinafre é bom, se não é bom, se é gostoso, se não é gostoso. E eu cá digo-vos uma coisa. Hum, gosto de colocar o meu espinafrezinho cá para dentro e fazer bem sensual. Sempre que eu coloco o espinafre para dentro de uma receita, sempre tendo. Esta receita fica bastante agradável, fica bem gostosa e adoro sentir assim o sabor dos espinafres bem envolvidos. Além do espinafre, nunca é demais introduzir outros ingredientes. As belas das azeitonas. Descaroçadinhas, laminadinhas ou quem quiser pode introduzir a azeitona picada para cada explosão que dermos ser uma explosão de sabor. Azeitona, sardinha, espinafre. No fundo são aqui os ingredientes clássicos que fazem assim a magia em torno de uma boa mesa. Adoro ter uma boa mesa carregada aqui assim com umas boas azeite negras. Fica sempre assim uma coisa bem saborosa, fica assim sempre uma coisinha bem puxadinha. Sintam só que assim a bela da azeitona a puxar lentamente. Ai que aganda de cheio, chefe de fábio. Assim uma pessoa, ai um recheio todo na frigideira. Não suja muita loiça, meus meninos. Não suja muita loiça. E quem quiser sujar ainda um bocadinho menos, pode sujar menos agora, sim senhora. Pegamos a nossa cenourazinha. A cenoura dá sempre sabor, é sempre mais um ingrediente. E que nunca se esqueçam que, além de cozinharmos com ervas aromáticas, também é muito importante a introdução de legumes. Apesar de estarmos a trabalhar em receitas pós-picnitos. A questão da roda de alimentação da dieta mediterrânea. A questão da saúde em torno da sensualidade da nossa mesa. No fundo a redução do sal. Termos todos aqueles ingredientes da época da estação. E no fundo a cenoura é sempre um ingrediente tão transversal à nossa cozinha. Cenoura, espinafre. Ai que coisa boa. Quem quiser bota pimenta, quem quiser bota cenoura, quem quiser bota gostoso cá para dentro e faz gostoso. E faz trinta por malinha. Eu gosto é de fazer gostoso. Eu gosto é de sensualizar. Eu gosto é de descer todos os ingredientes cá para dentro. E de libertar. Libertar aquela fúria doidona cá em mim. Fazer aqui assim aquela sensualidade em torno da mesa. Eu gosto é de sempre fazer assim um gostosão. Mesmo com tudo aquilo que tenho à mão. Fazer gostoso é uma arte. Arte de gostosura. Arte de formosura. Arte de introduzir uma boa sardinha. Quem diz que é que uma sardinha não podia ser sexy. Uma sardinha pode e deve ser sexy. Vai aqui assim a nossa sardinhazinha toda cá para dentro. E ela começa a continuar a puxar a boa da sardinha. Ai que sardinha. Ó Trisinha. Como é que está a tua sardinha minha menina? Está boa ou não está? Está bem boa e estão aqui assim para ver. O Daniel vai dizer que hoje está elétrico. Tira a ficha da electricidade minha menina para reduzir a conta. Tira a ficha da electricidade para reduzir a conta. Mas isto hoje está com uma pujança de sabor de aroma. Talvez uma coisinha do outro mundo. Adora aqui assim. Tapando a marca aquelas sardinhas enroladas em azeite. Aqui assim aquelas sardinhas tão portuguesas. Que uma pessoa se embrulha assim. Eipá. Uma pessoa se embrulha assim com um azeitezinho gostoso. Com esta bela sardinhazinha. Há umas que já levam um tempero de limão. Há outras que levam isto e aquilo. Mas uma boa sardinha fica sempre bem gostosa. Adoro. Vamos fazendo a sardinha no meio deste nosso preparado todo. A sardinha aqui assim vai avuldando. A cenoura vai cozendo. O alho francês vai puxando. Todos estes ingredientes começam a ganhar uma envoltura. Uma envolvência. Todos estes ingredientes começam a ganhar uma transformação. Um toque de sofisticação. Estes ingredientes começam a ganhar uma magia do outro mundo. E é mesmo o caso fazer. Nunca confunda a estrada da beira com a beira da estrada. E para isto ganhar o ponto de estrada vamos colocar um bocadinho de farinha. Esta farinha na base tem aqui assim um duplo significado. Por um lado o avuldar o nosso recheio. É muito importante saber avuldar o nosso recheio. E a cenoura, o espinapes, tudo isto são ingredientes que libertam água. E ao colocarmos um bocadinho de farinha na base vamos conseguir ter um recheio bem avuldado. É um truque. Muitas das pessoas querem fazer este truque numa empada. Depois quando o recheio vai para dentro da empada elas tendem aqui assim a eslaçar e tendem a não ficar assim no ponto. Então, neste momento já temos aqui assim o nosso recheio feito. Ele deve arrefecer lentamente. Deve ficar aqui assim um recheiozinho bem puxadinho. Deve ficar aqui assim um recheiozão com tudo aquilo a que temos à mão. Deve ficar aqui assim um recheio tão sensual, tão bom, tão gostoso. E agora sim, ainda vou buscar aqui assim um bocadinho mais de farinha. Ai, que coisa boa. E querem um piquenique dos sabores que nos lunei. Ai, meus meninos, vamos já fazer um piquenique ali para uma praia ao Louros. É arranjarmos uma praia. Pode ser a praia de Sesimbra, a praia do Meco. Pode ser ali qualquer outro sitio. Até pode ser na floresta do Monsanto. Pode ser aqui assim em Lisboa. Pode ser um piquenique em Coimbra. Pode ser no Parque da Paz em Almadra. Eu vou lá com o Presidente da Câmara da Almadra. A Malta, aqui está lá as mozinhas, está lá e tudo. Eu digo assim, olha, só vou aqui fazer um encontro de seguidores. São para aí uns 60 ou 70. E vamos para lá. Uns trazem as limpadas, outros trazem os croquetes. A Malta, e fazemos as boas piqueniques. E eu fosse, olha, boa ideia. Para o próximo encontro, vamos organizar, vamos fazer um piquenique. Uns levam umas coisas, outros levam outras. E fazemos assim um piquenique. Outros levam. A Ju leva o vinho. O outro, a Deuzinha, traz o queijo dos Açores, mais um bolo inglês. Outro traz uma sobremesa. Outro traz não sei o quê. Eu levo também uns tabuleiros de comida. Fazemos lá um piquenique daqueles que as pessoas até se passam da cabeça, até dizem assim. Epá, estes gajos é que sabem andar nisto. Fazemos um piquenique que até parecíamos aquela malta de uma emeta da beira ou de sarnancelha ou da guiar da beira, quando nos apanhamos a bem na autostrada que até tinham lá leitão e frango assado e tudo. Ah, malta, eles é que sabem andar nisto, mas fazemos um piquenique desse assim, bem combinadinho. Ai, não que não fazemos. Fazemos sim, senhora, meus meninos, porque isto não engana ninguém. A arte de piquenicar tem muito que saber. Também convidamos a malta das aromáticas vivas lá para o piquenique para arranjarem umas ervas aromáticas para lá meter em cima da mesa. E piquenique eu fosse, piquenique desta vida, piquenique do meu coração. Agora, temos as formas agimpadas e vamos buscar aqui mais farinha. Farinha, onde estás tu? Farinha não estás para aqui, farinha da minha vida. Ah, malta, eu para cantar realmente, eu realmente para cantar não sei. Eu para cantar às vezes, às vezes parece que tem um dom do outro mundo. Vejam só que é assim. A nossa farinha a entrar. Ai, chefe o Fábio. Ai, chefe o Fábio. Mas você parece um poeta da farinha. Ai, podem-me chamar poeta de tanta coisa. E a minha pala diz que o piquenique tem que ser no norte, porque é sempre em Lisboa. Ah, meus meninos, agora já começa a guerra. Sempre a Lisboa, sempre ao norte, sempre à esquerda, sempre à direita. Ai, meus meninos, já me digam onde é que é um piquenique. Bem, agora é que vão ser elas. Almorgado. Aqui está aqui um belo azeitezinho. Vamos buscar para aí. Daquela Itaca, sabe? Pera lá só. Almorgado, aguenta aí que eu venho só buscar uma gafa de azeite. Ai, que coisa boa. Agora o que é que vamos fazer? Vamos colocar um bocadinho de azeite para dentro da massa. Ok, tem que levar aqui assim o equivalente a 3 colheres de sopa de azeite. E não com uma quantidade. Vamos buscar uma coisa que não é tão usual para dentro da massa, mas a meu ver vai ficar muito gostoso e muito sensual. Vamos pegar num molhinho de ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas e vamos dar aqui assim um golpinho fantástico nas nossas ervinhas aromáticas gostosas. Vamos picar finamente. Adoro sentir uma boa erva aromática. Muitas das pessoas às vezes pensam assim, mas chefe Fábio, de onde é que vem a sua ervinha? A sua erva é tão gostosa. Mas onde é que eu arranjo uma destas, chefe Fábio? Você pica tão bem essa salsinha. Põe salsa nisto. É uma boa rúbrica das nossas ervas aromáticas, das nossas aromáticas vivas. Mas uma pessoa gosta de meter salsa em muita coisa na nossa vida, meus meninos. Mete a salsa, mete a de coentrada, mete a cebolinho, mete ao creme, mete tomilho, mete segurelha, mete de trás da orelha, mete tanta ervinha aromática boa. Até podem meter ortebã, meus meninos. Não há bebidos. Cada um pode buscar aqui essa ervinha aromática que mais gosta. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a picar uma boa quantidade mesmo, bem fininha, de salsinha. Assim para ela ficar mesmo assim, que é um estrondo de aroma, de sabor. Aqui assim, bem pequenina. Vejam só. Ah, chefe, mas isto está uma maravilha. É mesmo para estar uma maravilha, meus meninos. É mesmo para estar uma maravilha. E já temos ali o Duarte e o Nuno a falarem do lado lá. E a minha carva Patrícia a dizer, venha dia 15 de Agosto, vamos ser o chefado. Nada, nem vou fazer um socorro aqui. Ah, nas festas. Ah, espera aí. Vamos aqui assim ter. É verdade. Então, a agenda das nossas aromáticas vivas. Para a semana que vem, sexta e sábado, vamos estar no Porto. É verdade, em duas insígnias, neste caso, em três insígnias, neste caso, em as insígnias são três supermercados, ou hipermercados, digamos assim. Vou atar com as minhas aromáticas vivas, a mim é fazer uma ação mais direcionada em a loja. Vou-vos anunciar, quem quiser passa por lá, dá-me um abraço, dá-me um beijinho, compra umas arominhas aromáticas e faz gostoso. Depois vamos ter, como é usual, e desta vez não vai ser nem um dia, mas vamos estar ali um conjunto de dias, claro, vai haver um churro aqui em um dia, mas depois entre equipa, entre coisas, vamos lá fazer das boas e vamos até Viana do Castelo. 15 de Agosto, festas da Nossa Senhora da Avenida, e incrivelmente vale a pena visitar Viana nesta altura, e já sei onde é que vai ser o meu lugar, na banca, aquele lugar já é o lugar de todos os anos, no jardim. E 6, 15, 15, 12, é 15, 16, dia 8, já não estou a perceber nada, malta. 15 de Agosto, 15 de Agosto, meus meninos, estão aqui a se dizer e vai ser uma coisa incrível. Mas agora falando já do mais próximo, sexta-feira ao final da tarde vai ser no Pingo Doce, não é nesta, é na outra, ok, da outra semana, Pingo Doce da Pógua, ainda vamos comer umas rabanadas à Poveira com a nossa Juliana da Dajuri. Depois, sábado ao final da manhã, no Oceano de Matosinhos do Mar Shopping, e sábado ao final da tarde, no continente do Norte Shopping, aquilo é que vai ser, varrer a zona do Norte, e varro para a esquerda e varro para a direita, vou varrer como deve ser, e vou fazer das boas, das boas e das gostosas, sempre sem parar, vai ser ali assim uma tarde em cheio, vai ser uns dias em cheio, e já sabem, quem for da póvoa, pode ir lá ter comigo, não vai ver rabanadas à Poveira com sévia, não, fiquem descansados, mas podem ir lá fazer das boas, com certeza que sim, bem, agora o que é que vamos fazer aqui assim, vamos começar aqui a trabalhar a nossa massa de empada, azeite, farinha, salsa picada, eu acho que a salsa picada é uma boa inovação, ajuda a dar aqui uma certa umidade para a nossa massa, e ajuda a fazer com que a nossa massa fique bem gostosa, adoro trabalhar uma boa massa de empadas, há pessoas que não sabem, às vezes, fazer uma boa massa de empadas, e que tendem a comprar, mas não custa nada a fazer uma boa massa caseira, agora colocamos os nossos ovinhos cá para dentro, e podemos ir buscar um xiripiti de água, assim, uma aguinha, só uma gotinha de água, aqui assim, só uma pequena gotinha de água, só para dar aqueles no sequar, e vamos começar a misturar os nossos ovos com a massa, quase como se estivéssemos a fazer cimento, assim, de fora para dentro, vamos misturando tudo, até termos uma massa bem consistente, até termos uma massa bem, bem, bem homogénea, mais um bocadinho para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, vamos misturando e remisturando esta brincadeira toda, eu adoro remisturar, eu adoro fazer das boas, adoro fazer das gostosas, e adoro dar aqui assim um toquezão na nossa massa, vejam só, a massa começa a despegar, e é exatamente este ponto que queremos, há quem goste colocar um bocadinho de água ardente para dentro da massa, ou um bocadinho de cerveja, não desgosto, ok, não desgosto, mas, mesmo que a gente não coloque nada, assim fica uma massinha bem boa, e bem alternativa, a minha são, diz que não lhe ligas nenhuma, ai, a minha sãozinha da venda do pinheiro, ligo sim senhor, oh minha sãozinha, estás aí, claro que ligo minha menina, oh minha sãozinha da minha venda do pinheiro, a minha sãozinha, tenho tantas saudades da minha sãozinha, a minha sãozinha que andava lá sempre comigo de um lado para o outro, oh sãozinha, que saudades é que uma pessoa tem, às vezes, dos sítios bons, guardam-se as pessoas boas, dos sítios maus, guardam-se também as pessoas boas, porque no fundo, isto, oh minha sãozinha, que saudades que eu tenho suas, bem, agora, o que é que vamos fazer? Vamos continuar a pegar nesta brincadeira toda, e vamos começar a trabalhar a nossa massa como deve ser, pegamos aqui assim na nossa massinha, vamos fazendo tudo isto assim, despegar como deve ser, e a massa começa a despegar, vejam só, ela começa a ficar com alguma liga, e o que é que significa a liga da massa? Há uma expressão que se utiliza, a massa ter liga, ela começa a ter aqui assim, alguma plasticidade e alguma elasticidade para ser trabalhada, esta massa dá para fazer 30 por uma linha, há quem me diga que eu sou muito bom em massas, eu de facto tenho que admitir, eu acabo por ser aqui assim, um bocadinho bom a fazer uma certa massa, e esta massa, vejam só, ela começa a redupelhar, a ficar exatamente no ponto, é neste ponto que a colocámos na bancada, fazemos isto tudo a destapar, e vamos trabalhar um bocadinho a nossa massa, ou seja, a massa está na bancada, já com uma salsinha envolvida, e vamos agora assim, traz para a frente, frente para trás, enrola, e rebola, mexe de ladinho, agora vai em frente, rebola, mexe de ladinho, vai em frente, rebola, mexe de ladinho, e vamos sempre aqui assim, dar um toquezão na nossa massa, até ela estar bem perfeitinha, sintam só que é assim a massinha, ela saltita, com esta salsinha toda envolvida, oh Maria Filomena Pereira da Silva, está uma massa bem bonita, então, ah, diz que já voltas a repetir as datas, já volto, já volto a repetir as datas, Maria Filomena, não tenha pressa, já volto a repetir isto tudo, Manuela Marques, eu sei, minha Manuela, vocês todas são apaixonadas por estas empadas, querem fazer empadas, mas já volto a repetir a massa, mas não se esqueçam de comprar umas boas ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas, oh malta das aromáticas, escrevam aí as datas para as pessoas ficarem aí, estão aí obcecadas, escrevam aí as datasinhas, bem, por falar em coisas boas, vocês nunca esqueçam, claro que vocês me seguem no meu Instagram, mas também podem seguir o Instagram das ervas aromáticas, deste caso as nossas aromáticas vivas, vão ao Instagram das nossas aromáticas vivas, volta e meia também há lá uma receita minha, aliás este direto também vai ser aqui assim um direto partilhado, juntamente com o post, e no fundo nunca custa fazer a magia acontecer, a magia pode acontecer sempre com uma boa erva aromática, que ajuda na redução do sal e na promoção do todo o sabor na nossa alimentação e na boa gastronomia portuguesa, quanto menos sal, mais saúde, menos problemas de hipertensão e podemos ter mais anos de vida a ver a nossa família a crescer, a sorrir, mas muitos de vocês continuam ainda com aquela velha história, chefe mas como é que eu utilizo as ervas, oh chefe eu não sei utilizar a erva, mas como é que eu faço para fazer uma boa erva, oh meus meninos para usar a erva às vezes é preciso ser a erva, por exemplo, não é tão usual colocarmos uma salsa para dentro de uma massa, mas é por isso que eu sou um chefe, para vos diversificar também às vezes as possíveis utilizações destas boas ervinhas aromáticas, eu adoro utilizar e intersecar a utilização das vossas ervas aromáticas, muitas das pessoas que nos estão aqui a ver pensam assim, mas chefe, mas de onde é que vem tanta criatividade meu menino, para fazer com tanta massa assim, com tantas ervinhas, mal, é que a qualidade vem da nossa cabeça, e tudo isto sem fermento, neste caso estamos a trabalhar com farinha sem o fermento, aqui o fermento às vezes as pessoas não associam, mas o fermento acaba não é por ter sal, mas acaba por ter sódio, aliás, a base do fermento é bicarbonato de sódio, ok, e que não faz aqui tão sentido nós colocássemos este bicarbonato para dentro da nossa receita. Vamos agora pegar na nossa massinha e vamos começar a esticar tudo isto. Corro da la massa, e agora vamos cantar. Oh malto, o que é que vocês querem ouvir enquanto esticamos a massa? Oi, sole mio! Malto, eu não sou bom a cantar o sole mio, mas se calhar se tivesse aqui o Arthur, o Arthur era especialista em cantar o sole mio e não só. Pegamos assim na nossa massinha, vejam sempre que é do meio para um lado, ok? Do meio para o outro. Isto sempre no comprimento máximo do nosso rolo, para que a massa fique boa. Quando ela está aqui assim, bem esticadinha, temos que ter o cuidado de continuar a esticar. E para continuar a esticar, para ela ficar nivelada, vamos novamente do meio para a frente e do meio para trás. Sempre assim, do meio para a frente, do meio para trás. Do meio para a frente, do meio para trás. E vamos esticando a nossa massa como deve ser. A massinha está bem esticadinha, a massa está bem, bem, bem naquele ponto loucura, a massa acaba por estar bem, bem, bem naquele ponto perfeição máximo da vida, mas mesmo assim ainda não está completamente nivelada. E muitos de vocês perguntam assim, mas chefe Fábio, o que é que é preciso às vezes para nivelar uma boa massa? O nivelar a massa significava ter toda a mesma grossura para ter um ponto de cozura exato. Um ponto de cozura exato pode variar se a massa estiver demasiado grossa num sítio e menos grossa no outro. Daí temos que saber esticar a nossa massa no ponto de perfeição. Qual é que é o ponto de perfeição de uma massa? Perguntam-me outros seguidores, já digo-vos assim, não tenham medo, meus maninos, que o ponto de perfeição é aquele ponto que cada um atribui à sua massa. Agora, esta massa acaba por estar aquecendo, a parecer tipo um bençol, aquecendo um belo bençol, estou aqui a pegar na minha massa à mão, mas vocês dizem-me assim, chefe, imaginemos que eu não tinha capacidade para pegar na massa à mão. Que truques é que podemos utilizar para pegar na massa? E eu vou-vos dizer, podemos utilizar, até mesmo para espalhar com farinha, um truque dos pasteleiros, que é pegam no roubo, assim, enrolam a massa toda aqui assim no roubo e levantam a massa. E agora pegávamos aqui assim num toque de farinha e colocavamos na base. Lá, 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 lá. Podemos fazer um coração assim, escrever Aromáticas Vivas, assim. Lá, 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 lá. E agora espalha novamente. Lá, 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 lá. Bem, maltinho, está aqui assim a nossa massa bem esticadinha, bem, bem, bem no ponto reboçado, bem, bem, bem naquele ponto de tentação máximo da vida. E agora, com a salsinha dentro desta massa, mas também com o cebolinho dentro do nosso recheio, mais os outros engardentes, mas hoje não direto a Armas Aromáticas, puxamos pelas nossas ervinhas, vamos pegar em cortadores. Podemos ter cortadores de vários tamanhos, mas também podemos ter, por vezes, uma tigela. Uma tigela também pode fazer a festa. Uns cortadores maiores, uns cortadores mais pequenos, os cortadores, no fundo, são aros para dar um corte. Imaginemos, se não tiverem cortadores, podem vir buscar, por exemplo, a base de uma tigela. Aqui, esta seria demasiadamente grande, mas, até mesmo encolhendo, poderia ficar assim no ponto. Ou seja, o cortador da massa será um ar que acaba por dar aqui assim uma precisão, neste caso, mais fácil de dosear e mais fácil de aparar a massa. Estes cortadores serão pequeninos, são somente bons para fazer o topo da nossa empada, mas, se calhar, para fazer aqui assim a lateral, iríamos até mesmo utilizar uma tigela. Com uma tigela, poderíamos cortar assim a massa, vejam só. Assim, quando não temos um cortador maior, iríamos assim buscar aqui assim com a nossa tigela. E agora, sim, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nisto e vamos, por exemplo, pegar na nossa forma e agora iríamos colocar a massa cá para dentro. Ai, aqui é assim, que boa massinha. Ai, chefe Fábio, parece que a sua massinha até rejubila. Rejubila, sim, senhora, rejubila, que nem uma chinchila. Aqui é assim uma boa massinha. Estão a ver? Ela tem que sair cá para fora. Agora, depois, o que é que fazemos? Temos que fazer isto, vezes em conta, para aqui. Para dar para todas as nossas massinhas, então. Vamos aqui assim chegar, vamos dar outra. Ok? Aqui aparamos um bocadinho. Vamos aqui chegar, damos outra. Aparamos aqui assim sempre um bocadinho, malta. E vamos fazendo aqui assim empada atrás da empada. Muitos de vocês dizem assim, mas chefe Fábio, mas com uma empada desse tamanho, isso é uma empada xxx? É, eu digo, é das boas, meus meninos. É das boas. Vamos pegando nesta base e enfiamos a nossa massa cá para dentro. A massinha bem afinfadinha, bem cá para dentro, mas também aqui assim com os cantinhos ótimos para depois fazer as dobras na nossa massa. Dobras na massa, chefe? Mas o que é que o chefe quer dizer com isto? Mas o chefe vai dobrar a sua massa? Mas vai dobrar para onde? Eu não estou a perceber nada disto, mas o que é que o chefe quer dobrar? Não é dobrada. Dobrada é lá no norte, que é o prato que vocês fazem. Isto aqui não. Dobrar as dobras da massa são as pregas que depois vamos dar na nossa empada, conforme já vamos ver. Então, neste momento temos aqui assim tudo isto a ser bem cortadinho, a ficar bem sensual. Aqui assim os nossos arrozões todos a ficarem mesmo naquele ponto loucura, mesmo, 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 naquele ponto perfeição máximo da vida e todos vocês estão a ficar assim já naquele desespero a dizer assim, mas chefe Fábio, isto está bem bom, isto está bem gostoso, mas será que o chefe Fábio aguenta comer uma coisa da sua? Será que eu aguento, meus amiguinhos? Ai não, que eu não aguento. Agora, temos tudo isto aqui assim já pronto para levar a próxima etapa. E vocês perguntam assim, mas qual é que é a próxima etapa, chefe Fábio? A etapa é o tampo, o tampozinho. E a minha Paula pergunta se não é mais fácil pôr as formas assim, esticar a massa e cortar. Pode-se fazer assim, mas se eu fizesse isso, cortava somente no tamanho da parte de cima. E eu quero fazer aqui assim uma empada um bocadinho mais alternativa. Não quero fazer aquelas básicas, básicas, básicas. Agora, vamos pegar uma colherzinha e com o nosso recheio vamos começar a colocar o recheiozinho. O recheio já convém estar frio, ok? E nunca se esqueçam que uma boa empada não pode levar pouco recheio. Tem que levar uma boa quantidade de recheio. Estão a ver? Aqui assim, meus maninos, pega numa boa quantidadezinha de recheio. É as mãos cheias. Se há coisa que eu odeio, é uma pessoa que vai comer uma empada e é seca. É só massa. E aí, pá, passa logo os carretos. Diga, ó, melanino. Então o recheio ficou em casa, ok? Assim, uma pessoa precisa de massa e de recheio em equilíbrio. Que é bem? Aqui assim. Ai, que bela massinha. Que bela recheio, chefe Fábio. Eu já convém estar frio para a massa também não ganhar demasiada umidade por dentro, ok? E vamos aqui sempre fazendo aqui assim os nossos recheizinhos das nossas empadas todas. Quem é que desse lado ama uma boa empada? Temos muitas pessoas a dizer que adoravam comer empadas as de antigamente. E as de antigamente podem ser iguais às de hoje. As moscas fazem que podem ser outras. Mas o conhecimento pode estar cá na mesma. Por isso, se fizerem a minha receita, vocês vão gostar. Estas, se fizessem como frente, podiam colocar na mesma esta quantidade de legumes. Que ficava na mesma bem bom. Podiam colocar na mesma estas ervinhas aromáticas todas bem gostosas e bem sensuais. Que ficava também bem bom. E vamos então aqui assim fazendo aqui assim as nossas empadas zonas bem gostosas. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quem quiser pode fazer mais ou menos. Isto vai depender muito das especificidades de cada um. Muitas vezes, se vocês forem muito de empadas, podem fazer um bocadinho mais de empadas. Se forem menos de empadas, façam menos. Mas, uma coisa vos garanto. Uma boa empada não engana ninguém. Uma boa empada fica mesmo a calhar com tudo aquilo que nós merecemos. Esticamos a massa. E a massa, quanto mais esticadinha for, melhor fica. Agora, para a parte de cima da nossa empada. Estão a ver? É uma massinha aqui assim. Estão a ver, meus meninos? Bem esticadinha. E agora, com o ar, vamos cortar na mesma as seis comeadas. Uma comeada, aqui assim para cima. Duas, estão a ver? Aqui assim, a comeada atrás da comeada. Ai, a comeada. A comeada. A comeada da massa. Agora, tu queres ver? Só aqui assim. Ficamos assim e fazemos assim. Aqui assim os nossos aros todos a preparar uma boa comeada. Eu gosto muito de colocar a comeada aqui assim no topo da nossa empada. Ai, uma boa comeadinha. Agora, o que é que vamos fazer? Temos os cantinhos das empadas e vamos calcar. Vamos calcar as empadinhas. O que é que é calcar a empada? É pegar aqui assim os cantinhos e fechar os cantinhos das nossas empadas. Damos aqui assim um cantinho bem fechadinho. Estão a ver? Para que ela fique até assim para fora da massa. Está tão bonito. Que bonito, família. Que bonito. E já vamos pincelar. Já vamos pincelar de seguida. Aqui sempre a fechar a nossa boa empada. Fecha para a esquerda. Fecha para a direita. Fecha para cima. Fecha para baixo. Fecha para um lado. Fecha para o outro. Cada um fecha a sua conforme mais gosta. Quem não gosta dela fechadinha, pode comer aberta. Podia fazer tipo em formato de tarte, de quiche. Mas eu gosto dela assim bem fechadinha. Gosto de ver estas cristazinhas de gau. É uma empada. As empadas para mim têm que ser assim mais fechadinhas. E não se não chamava-lhe uma tarte ou uma quiche. É assim mesmo. Eu gosto de ver aqui assim ela bem fechadinha, bem apertadinha. E gosto de ver assim com estas cristazinhas de fora. Gosto de sentir quando ela fica aqui assim mesmo neste ponto. A minha empadinha está mesmo naquele pontozão loucura. Mesmo naquele pontozão tentação máximo da vida. A nossa empada está mesmo toda a dar a dar. Está aqui assim uma beba a empada zona. Mais outra voltinha ao carrocél. Ai, menina bonita não paga. Mas também não anda. Ai, não que não anda. Aqui assim. E agora está no ponto. O que é que vamos fazer de seguida? Partir o ovo e dar uma boa pinceladela. Ah, mas perguntou-se. Mas Chef Ábio, você gosta de continuar a pincelar? Todos os dias gosto da minha pinceladela. Principalmente sempre que faço folhados, bolos. Seja o que for, antes de ir ao forno dar aquela boa cobertura. Sempre que damos uma boa cobertura. Podemos ainda colocar umas ervinhas aromáticas por cima. Que ainda fica mais gostosão. Então, vamos pegar agora em mais um ovo. Ai, ovo de galinha. Podia querer que fosse ovo de quê? De codorniz. Podia ser aqui assim um ovo de 30 por galinha. Aqui um belo ovinho. E agora sim, vamos pegar. Vejam só, muito importante. No pincel. E muitas das pessoas às vezes têm o pincel frouxo. Outros têm o pincel coliaberto a pelos. Eu gosto muito de usar o meu pincel de silicone. Às vezes um pincelzinho assim de silicone acaba por dar um outro acabamento. E agora vamos dando aqui assim uma pinceladela. Sempre de fora para dentro da nossa empada. Nunca de dentro para fora. Sempre de fora para dentro. E vamos pincelando cada uma das nossas empadas como deve ser. Como pincelar uma boa empada? Já sabem. Pegam o pincel de fora para dentro. Sempre molhadinho. O pincel não convém estar seco. Há pessoas que às vezes gostam de estar a pincelar com o pincel seco e ser errado. Ou seja, o pincel tem que estar com alguma umidade. Para escorregar entre a massa. E ela ficar assim com um belo brilho. Não vale a pena estarmos aqui assim a fazer festinhas com o pincel seco. O atrito aqui não ia fazer nada. Só ia ter que quebrar a massa. Então, sempre com uma boa pinturazinha de ovo. E vamos, nunca se esqueçam, ir afogando o pincel. E dando uma pinceladela. Ok? Sempre. Afoga no ovo e pincel. E não está... Às vezes as pessoas ficam assim. Ah, isso pá. Aqui já não está o ovo. Já não está a espalhar nada. Ou seja, é uma pintura de ovo. E é mesmo para dar ovo com força. Nunca se esqueçam. Pincelar com o arco no topo. Vão ao meio. E depois, sempre assim, a dar uma boa pinturazinha na nossa empada. Que fica aqui assim um mimo de sabor. Um espanto de aroma. Um espanto de loucura. Uma perfeição máxima da vida. Fica aqui assim uma empadazinha. Com tudo aquilo que nós temos direito. Fica aqui assim uma empadazona. Com tudo aquilo que nós merecemos. Ai, que boa empada é esta. Ai, que empada minha. Ai, que empada da boa e da gostosa. Assim como uma empadinha destas. Ai, que bela empada. Agora, nunca se esqueçam. Às vezes, nem tudo é o que está lá dentro. Também pode ser um bocadinho o que está cá fora. Podemos ir buscar assim um bocadinho de... E agora? Agora aqui assim se não é a fazer isto. Aqui assim um bocadinho de cebolinho. E agora vejam só aqui assim. Só no meio. Só aqui assim. No meio da nossa empada. A dar um toquezinho de cebolinho. Para quando formos a dar uma dentadinha. Sentirmos aqui assim um cebolinho. Sintam só. Estão aqui a ver. Aqui assim mesmo no meio da empada. Estão focados. Aqui assim mesmo no meio. Assim. É lá. Que loucura. O forno está ligado. Está bem gostoso. O forninho está aqui a dar. E vamos colocar tudo isto. A namorar no forno. A empada atrás da empada. Entrando no forno. Isto já parece a empadaria do chefe. Ai. Que belas empadinhas que aqui começam a entrar. Quem quer empada. Minha menina. Ainda quer empada. Não é uma moeda gostosa. Fichamos o forno. E as nossas empadas começam a cozer e a namorar. É verdade. E a minha cara me pergunta se existe alguma alternativa ao ovo de pincelar. Quem tiver intolerância ao ovo pode pincelar somente com um bocadinho de azeite. O azeite também ajuda a dar um toque crocante. Não fica na mesma brilhante. Mas não fica com aquela cor tão acentuada. Mas pode ser um bom acabamento. Mas às vezes nem podemos até nem pincelar com ovo. Podíamos dar um acabamento completamente diferente às empadas. Bem. E agora o que é que acontece? Já temos aqui assim as nossas empadinhas a cozer. Ah não. Para aqui e para ali. É lá. Elas não tardam. Vão sair do forno. Mas o que eu gosto mesmo é entre empadas e não empadas irmos até um belo piquenique. Ai que belo piquenique. Agora vamos todos viajar até um belo piquenique. E vamos todos aqui. Vamos à nossa cestinha. Ai. E agora é que vão ser elas. Vamos para o piquenique meus meninos. Vamos para o piquenique ou para o Nick Pic. Vamos fazer das boas e das gostosas. Ai. Já estou eu aqui a chegar ao piquenique. E nunca se esqueçam. Ai. Que belo piquenique. Agora é que vamos aqui piquenicar. Ai. Já temos aqui a mesa posta. Para o nosso piquenique. Ai. Agora sim. Chefe. Chefe Fábio. Chefe Fábio. Mas. Mas que belo piquenique. O que é que o meu menino preparou aqui. Meu menino. Vejam só aqui assim. A mesinha está colocada. Já está como deve ser. Vejam só aqui assim. Aí. Vá. Assim. O melzinho. O azeite. Mais um salgadinho. Diferentes soluções para fazer um belo piquenique bem gostoso. Nunca se esqueçam que. Para fazer um bom piquenique. Deixa-me só aqui vir para a câmera. Está desfocado. Está sujamente. Espera aí lá. Oh malta. Espera aí lá. Espera aí lá. Meus meninos. Espera aí lá. Agora está focadinho ou não? Já está. Para fazer aqui assim um belo piquenique. Nunca se esqueçam que. Podemos trazer aqui assim. Algumas iguarias diferentes. Que iguarias podemos trazer para um belo piquenique. Vamos aqui ver. Vamos então aqui assim ver. Ai agora até vou pesar aqui assim. Ao pé de mim. Ai chefe Fábio. Ai chefe Fábio. Mas que belo piquenique o meu menino aí tem. Adoro um belo piquenique. Adoro um nick pique. Adoro aqui assim da boa. O que é que o moço pode trazer para um piquenique bem gostoso? Eu adoro sempre faço um piquenique. Trazer a minha toalhinha bem antiga. A toalha aos quadrados vermelhos. Um belo piquenique merece. E o que é que nunca pode faltar num belo piquenique? As nossas empadas bem alternativas. Mas também uns salgadinhos. Assim uma coxinha. Coxinha de galinha. O belo do croquete. Croquete. Nunca falha. Bem bom. Epá. Uma só não gosta. Não gosta. Mas afimfa sempre. O pastoinho de bacalhau. Hum. Dentro da marmita. O cenário está montado. Quem quiser às vezes uma coisinha mais saudável. Também decide fazer aqui assim uma outra partilha. Um belo. Rapzinho. Podemos fazer assim um rapzinho também com manjericão e espinafres. Ok. A acompanhar aqui assim. Ou com puré de grão. Ou com queijo de feta. O pavitozinho da cenoura. Fica sempre bem para termos uma solução mais alternativa. Uma boa sabadinha. Ah. Essa sabadinha da boa. Uma sabadinha. Com o feijãozinho frado. Com as coisinhas boas. Tão boas. Tão gostosas. E ainda. A boa da fruta. Há que saber dar na fruta. Há muita gente que não sabe dar na fruta. Mas quando eu falo aqui assim da fruta. Eu. E às vezes as pessoas perguntam assim. Mas chefe. Mas como é que o meu menino gosta de dar na fruta? O chefe. Qual é que é a sua fruta favorita? Eu gosto de uma boa cerejinha. Gosto aqui assim também. De uma boa água. Aromatizada. Vejam só. Com manjericão e erva azeda. Juntamente com um pedacinho de laranja. No fundo. Trabalhar a magia e a perfeição. Em torno da mesa. E ideias para um piquenique. Não pode faltar nunca o nosso pão português. Mais uma frutinha de roer. Uma maçã. Uma pera. Seja o que for. Quem tiver época de melão de mancia. Levem o melão e uma mancia para cortar a talhada. Mas no fundo. Ter as nossas ervinhas aromáticas. Também em torno da nossa mesa. Acabamos por ter um direct que vai de A a Z. Acabamos por ter aqui assim. Desde os salgadinhos bem alternativos. Até mesmo a bela da cesta. De piquenique na mesa de madeira. Ai malta. Andei a preparar este momento. Precisamente para este directo. E claro que as nossas empadas estão a sair do forno. Adoro um bom piquenique. Adoro aqui um bom piquenique. E quando há um piquenique. Há boa magia em torno da mesa. Um piquenique faz-me uma magia acontecer. E malta. Qualquer dia. Ainda vou dizer para o Arturo pôr no pano de Martim. Ainda vamos ter que fazer um mega piquenique das aromáticas vivas. Há malta. Ainda temos que fazer um mega piquenique das nossas aromáticas vivas. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Com uma insígnia de algum supermercado. Ou totalmente um. Ainda vamos pensar nisso Arturo. Ainda vamos pensar nisso. E isto aqui assim. Estão-me a dizer que faltam os tomates. Tenho sempre os meus tomates aqui à mão. Aliás. Estão aqui. Estão na cesta. Tenho sempre. Gosto às vezes também de trazer uma boa saladinha de fruta. Gosto às vezes de trazer assim. Outras coisas alternativas. Mas. Há uma coisa. Que nunca me pode faltar. E que. Sempre que eu vou para um piquenique. Nunca desleixo. Estou numa marca. Que são as nossas aromáticas vivas. Que têm na sua ênfase. A sustentabilidade. A defesa do planeta. A defesa da nossa saúde. Mas acima de tudo também. A defesa de valores. Que são essenciais para nós. E. Independentemente dos dias. De estar mais calor. De estar mais frio. Independentemente dos dias diferentes do ano. Nunca deixem. Que. Os piqueniques. Fiquem. Sem. As coisas que são importantes para vocês. E há uma coisa. Que eu também decidi trazer. Muito importante. Para mim. Neste piquenique. E digo. Neste verão. Não abandone o seu animal de estimação. Leve-a consigo por onde for. Eu tenho aqui neste momento. Ela agora. Até está a dar a cara. Está aqui. Adivinha quem é que eu trouxe para o nosso piquenique? A nossa. Patanisca. É verdade. Ah malta. Ela quer saltar da cesta. A nossa. Patanisca. Está aqui. Assim dentro da cestinha. Vejam só. Oh malta. Vejam só. Se isto não é a coisinha mais fofinha. A gata da cesta. É uma alegria. Vá. Podes sair. Vá. Minha pequenina. Vejam só. Nunca se esqueçam que. No fundo. Estamos com. Uma marca. 100% portuguesa. As nossas. Aromáticas vivas. Com boas ervas aromáticas. Com uma boa loja online. Também que vale a pena. Ir até lá ver. Ir até lá também escolher. Às vezes. Ervas aromáticas mais alternativas. Com um preço diferente. E acima de tudo. Com. Algumas ervas aromáticas. Que muitas vezes não encontram. Nas lojas normais. Onde vocês vão. Aliás. Eu posso dizer. De coração aberto. Tanto num Auchan. Como numa macro. Como num continente. Como num pingo doce. Independentemente. Se o grupo económico for. Todas as ervas aromáticas. Que vocês veem dentro. Destes vasinhos. Até mesmo as do Biddle. São das nossas. Aromáticas vivas. E são de Viana do Castelo. Muitas as vezes. Podem ter a marca. Das aromáticas vivas. Podem ter a marca. Da própria insígnia. Daquele supermercado. Mas. Claro que. Muitas as vezes. Temos o básico. É. O manjericão normal. Vá. Num ao outro. O manjericão roxo. Num ao outro. Numa outra. Numa outra. Numa outra boja. Acabamos por ter. Se calhar. A salsa. Os coentos. Mas quando nós vamos. A nossa loja. O manjo. Temos desde. Cerefólio. Temos. Horto-ananás. Salvo-ananás. Horto-an-pimenta. Horto-amaçã. Horto-an-chocolata. Que vamos por ter. Muitas outras diversidades. E variedades. De ervas aromáticas. Para fazer uma bebida alternativa. Uma água aromatizada. Ou até mesmo um gi. Para colocar numa boa comida. Para fazer um prato diferente. Até mesmo as flores comestíveis. Para o momento mais especial. Com o cara de criar um bolo. Um pratinho. Ou até mesmo os micro-rebentos. Há 30 por uma linha. E eu adoro uma boa ervinha aromática. Agora. As nossas empadinhas. Estão aqui assim. A acabar de cozer. Elas daqui a nada. Estão a sair do forno mesmo. Como deve ser. Estas aqui. Só falta. Mais uns pequenos segundos. E é mesmo o caso. Para dizer que. Eu sou o Chef Fabnardino. Estes são os seburos. Que nos unem. Já de seguida. Vou partilhar. Vou fazer um poço. Partilhado com as nossas aromáticas vivas. Com estas belas empadinhas. De espinafre sardinha. Com ervas aromáticas das boas. Não se esqueçam de colocar tudo isto na vossa cesta de piquenique. E aproveitar a vida para fazer das boas. E serem felizes. Muitas das vezes temos que ser felizes com tudo aquilo que a vida nos dá. E se a vida nos dá uma boa erva aromática. Nós fazemos uma boa comida. Não se esqueçam. A erva aromática na promoção da nossa saúde. Podemos utilizar e abusar ervas aromáticas em recheios. Em massas. Em condimentos. Em pratos. Em saladas neste verão. Podemos utilizar até mesmo um azeite aromatizado numa bebida. Numa água aromatizada. Temos aqui assim um conjunto infinito de coisas em que podemos utilizar as nossas ervas aromáticas. Não se esqueçam de utilizar a criatividade e a imaginação. E fazer a magia acontecer em torno da nossa vida. Beijinhos a todos. Um muito obrigado a todos os nossos seguidores e comunidade que estão aí desse lado. Um muito obrigado à minha Zabunha Brava. À Bezinha. À Maria Filmena Pereira Silva. À o Sr. Óscar. À o Adolfo Dias. À o Arturo. À o Nuno. À Rosinda. À Manuela Costa. À Ana Abreu. À Cozinhados da Rosinha. À Paparocas. À Boa Ana. À Marco Palazzo. À Sintana da Confeitaria. À Margarida Pereira. À Patanisca. À Paparica. Um muito obrigado. À Mandioca. À nossa toda equipa. Um grande obrigado a toda a equipa das nossas aromáticas vivas. que todos os dias ou na rega ou nas sementes ou nos laboratórios ou no embalamento ou a carregar ou a descarregar fazem estas ervas aromáticas chegarem até nós. É com um grande orgulho que eu digo que sou chefe embaixador e faço parte desta equipa das nossas aromáticas vivas e quando eu digo que faço parte, faço mesmo parte. É um orgulho poder fazer parte desta equipa. É um orgulho poder contar com todas as pessoas que fazem estas ervas maravilhosas chegarem à nossa mesa todos os dias. Um grande abraço para toda a equipa. Um grande abraço para todos os nossos seguidores desse lado. Beijinhos e até amanhã. Adeus. Está bem bom. Está quentinho, mas está gostoso. Eu sou o Chef Fabrardino. Estes são os sabores que nos unem. Hoje temos a nossa empada de ervas aromáticas, espinafos e sardinha num direto com o alto apoio das nossas aromáticas vivas. Beijão.